Olha, não é por nada não, gente. Eu chamo a minha cunhada de mimada, mas eu sou a primeira a mimar ela. E vocês estão aqui de prova. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tô simplesmente apaixonada nesse arranjo. Com esse laço, uma combinação, gente. Com esse copo lindíssimo pra incentivar ela a ir treinar. Gente, que coisa mais linda, sério. Eu ia comprar só o copo, ela falou assim, não, mulher, monta um arranjozinho, uma coisa pra ficar bonitinha. E tô levando pra ela. É claro que eu vou mostrar pra vocês só depois que eu entregar pra ela, né? Senão ela vai ver aqui no Instagram. Que ela é curiosa. Ai, aí eu não ia bloquear, porque eu tenho certeza que vocês iam mandar lá pra ela. Que eu sei, tá? Não vou dizer aqui não, porque eu sei que vocês iam mandar. Iam printar e mandar pra ela. Mas olha que coisa mais linda, gente. Eu amei demais, sério. Essas florzinhas amarelas e essas aqui branquinhas com toquezinho de azul. Ficou linda demais. Mas ela é apaixonada pelo Bob Esponja, né? E esse aqui é um prazer do dia das mães. Atrasado pra minha tia, gente. Que eu fiquei de comprar alguma coisinha pra ela. Só que até eu não tinha achado nada interessante. Daí eu fui lá, ó. E peguei esse daqui pra ela. E mandei colocar também um arranjinho. Eu sempre gosto de dar flores, gente. Pras mulheres da minha casa, da minha família. Pras mulheres, na verdade. Eu acho que toda mulher gosta de ganhar flores. Então, ó. Sempre que eu vou dar alguma coisa pra alguém da minha família, mulher, eu coloco flor. Ou pra qualquer outra pessoa. Ai, que linda. Aí a caneca com aquelas frasinhas do dia das mães mesmo. Eu não queria que fosse do dia das mães, mas só tinha assim. Aí um coração, um balãozinho com um coraçãozinho aqui. E um biscoito, eu acho. Ó. Bem bonitinho. Meus amores. Paguei minha língua porque eu falei que eu nem ia comprar. Chegou comprinhas da Shein, né? Eu falei que eu nem ia comprar mais comprinhas assim. É, da Shein Nacional, né? Porque sempre vem tamanho errado, cor errada. Mas aí eu comprei faz dias, ó. Só que demorou chegar. Inclusive, comprei também. É, Nacional, né? Ó o primeiro pacotinho. Só que, gente, ainda tá em Santa Catarina. Atrasou muito. Já tem, olha... Vocês viram, né? Que é quase toda semana. Eu tava aqui mostrando comprinhas da Shein pra vocês. Mas a última vez que eu fiz, acho que eu tenho três carrinhos. Ou é quatro carrinhos pra chegar. E ainda não chegou. E tá... Uns ainda tá lá no país de origem. Saiu ainda. E outros estão lá em Santa Catarina, parados lá. E aí eu vejo um monte de gente reclamando, né? Que as comprinhas estão demorando chegar. E uns estão lá em Santa Catarina. Eu acho que foi por tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos eu acho. Vou mostrar aqui minhas comprinhas nacional que chegaram. Hoje. Ó, gente. Daí eu pedi um, né? Que demorou, inclusive, tá? Faz tempo já que eu sei que eu digo. Aí eu comprei uma bermuda jeans. Pucunha? Essa aqui, ó. Tamar, ó. Nossa, cheirosa. Roupa de nova é tão cheirosa, né? Ó. Comprei essa daqui. Nessa lavagem que eu acho muito bonita. E que tem, é... Bolsa aqui do lado. Um desse lado aqui. E outro desse lado aqui, ó. Número 36. Eu espero que dê. Achei grande. Na verdade, ela é grande. É uma forma grande. Acho que na cintura pode até dar. Mas nas pernas fica fina. E aqui só o último pacote. Foi bem por que cor, gente? Porque eu não gosto de comprar cor nacional mesmo. Por conta disso. Pelo tamanho que sempre vem errado. E pela cor também. E comprei umas camisas grandes pra treinar. Uma rosa. Com esse abacate aqui segurando o peso. Vou colocar o link aí pra vocês. Vou deixar aí a fotinha e o link pra vocês. E a outra foi essa daqui. E, gente, eu achei gigante. Deixa eu tentar... Ó. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. Deixa eu... É pra mim usar com essas roupas aqui, ó. Tipo assim mesmo, sabe? Pra cobrir assim aqui na frente. Eu pedi só duas. Vou vestir aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Agora que é no tamanho seu, viu? Aí eu quero fazer... Sabe aquele estilozinho que as minas usam? Assim, ó. Claro que o popô vai ficar aparecendo. E deixar cair só aqui na frente, ó. Sabe? Acho que fica tão bonitinho, bem estilosinho. Aí eu peguei uma rosa e uma preta. Essa aqui é a rosa. E essa daqui é a preta, ó. P. Foi só essas comprinhas. Meus amores, tô aqui anotando ideias de vídeo. Sempre esse horário. Acho que vou dar de voltar a gravar à noite pra vocês. Porque à noite vem muitas ideias. E aí, enquanto todo mundo dorme, acho que eu vou gravar pra vocês. Assim, eu fico mais produtiva lá no canal. Porém, é que... De novo, vou voltar a trocar o dia pela noite, que eu não quero, né? Mas... Quando chega esse horário, as ideias começam a bater aqui. Aí, se eu não anotar, eu esqueço. E aí, aqui vai que fica mais fácil. Aí, eu passo sábado... Anoto aqui agora minhas ideias de vídeo pra semana. Passo sábado e domingo gravando. Segunda já gravo também, dependendo, né? E aí, fazendo assim, talvez eu fique mais produtiva. Posto mais. Fico mais ativa lá no canal pra vocês. Vamos ver o que que dá. Enquanto isso, tô aqui lendo as mensagens de vocês. Em relação à dieta que eu não tô conseguindo seguir. E não é tipo... Porque eu tô comendo muita besteira ou comendo demais. Nada disso, gente. Quem me dera se fosse comendo demais, pelo menos... Tem que comer, tipo, várias vezes ao dia. Na dieta que ela passou. E eu como uma vez ao dia. Eu me alimento uma vez no dia. Uma refeição assim, sabe? E durante a manhã, eu tomo um café. E é puro. Não gosto de tomar café com qualquer outra coisa, sabe? E... Ela também passou algumas coisas pra comer em relação... É tipo... Iogurte, né? Essas coisas. Tô conseguindo comer. Graças a Deus, com fruta. Isso eu tô conseguindo comer. Mas aí, tirando isso, é só uma refeição. E não é pesadinha, igual ela passou ali, sabe? Então, a dificuldade é comer a quantidade que ela passou. Tipo, que é bastante. E eu como uma vez. Vocês estão entendendo? É sobre isso, né? É só comer besteira ou comer demais. Eu não sou de comer besteira. Não gosto de comer besteira. Eu sei que às vezes eu gravo aqui, eu comendo. Tem marcas, essas coisas. Mas, gente, é muito área. Tipo, duas vezes no mês é o máximo, assim, pra mim comprar um temac. Porque realmente eu gosto. Agora, pizza, lanche, essas coisas. Eu não sou muito de comer. E também, quando eu como é uma vez por mês também. Olha lá. E... É em relação a isso, sabe? E... Eu comprei até marmita. Vocês falaram. Joso, faz marmita. Que é melhor, gente. E também, eu acho que eu vou fazer... Sabe? Porque quando eu fazer as marmitas, eu vou colocar um alarme no celular pra comer. Os horários certinhos, né? Que parece que é de três em três horas. E aí, eu vou fazer marmita. Se eu encontrasse alguém pra fazer marmita pra mim, eu ia pedir pra alguém fazer as marmitas pra mim. Pesar tudo direitinho. Mas eu não conheço ninguém que faça. Eu tenho certeza que se fizesse isso, ia facilitar a minha vida, sabe? Pra comer, pra fazer as coisas aqui dentro de casa. Porque quando a gente tá cozinhando, a gente cozinha ou faz outra coisa, né? Então, é tipo isso. Oi, meus amores. Boa tarde. Tô aqui gravando o vlog pra vocês. Sumi ontem, né? Gente, ontem era pra eu não ter aparecido. Mas aí aconteceu uma coisa aqui que me estabilizou todinha. E eu não apareci pra vocês ontem, né? Também quis ficar um pouquinho off. Mas essa questão também me estabilizou. E depois a gente aconteceu duas vezes. Meu Deus do céu. Mas ontem, ontem, parece que tava daquele jeito. A bruxa tava solta. Mas hoje tô mais tranquila. Tô aqui fazendo a minha marmita pra vocês. O Mo tá ali limpando nossa piscina. Aqui tá parecendo um pântano, né? Nem uma piscina. De tão suja que tá. Daí ele jogou o produto, né? E hoje ele já tá aspirando e limpando ela. Porque eles meninos tão doidos pra entrar. Só que tá sujo. Sem condições, gente, de entrar. Tem que limpar toda semana, né? E ele não tinha limpado ainda essa semana que passou. Oi, meus amores. Bom dia, barra, boa tarde. Ó meus filhotinhos de cabelo tudo aqui por cima. Olha isso. Gente, ontem eu finalizei muito tarde de fazer as marmitas. Vocês não tem noção. Muito tarde mesmo. Cara, eu passei a tarde de meio-dia pra tarde. E a noite, até mais de meia-noite. Só pra vocês terem noção, né? Essa cozinha em pé, gente, cozinhando. E corta ali, corta aqui. Porque eu fiz a ensalada, né? Fiz três ou foi quatro opções de ensalada. Fiz também... Ainda ficou ainda um frango pra fazer. Que eu ia fazer o molho inglês. Uma coisa assim. Aí, gente, eu tava tão cansada que eu não consegui. Daí eu fiz ainda carne e frango. E fiz feijão, fiz arroz, fiz brócolis, fiz beterraba. Mas, assim, até a hora de montar tudo. Montamos, pesamos. Todas as marmitas. Mas só que, tipo assim, dá trabalho. Mas, assim, durante a semana a gente fica mais tranquilo, né? O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que provavelmente o vídeo já tá em um tamanho bom. E tá só eu cozinhando. Eu gravei um takezinho lá pela mãe, assim, no início, né? Mas aí, depois que chegou aqui pra casa, foi só cozinhando. E aí, eu quero saber de vocês. Se vocês querem esse vídeo mesmo assim. Eu cozinhando, né? Montando as marmitas tudo direitinho. Aí, se vocês quiserem, a gente vai fazer de tudo pra tentar. Tentar, não é certeza, pra liberar ainda hoje. Né? Pra vocês. Senão, a gente consegue liberar pra vocês amanhã. E eu também quero gravar uns vídeos aqui por casa. Essa semana eu quero me dedicar aqui em casa. Que tem muita coisa pra fazer. Minha casa tá precisando de... Eu digo, minha casa, assim, né? A cozinha, o quarto dos meninos. E essa parte aqui da sala, sabe? Preciso fazer uma faxina. Quero dar uma organizada nos meus armários. A minha cristaleira, que tá daquele jeito. Preciso. Mas aí, se vocês quiserem o vídeo, a gente vai tentar liberar. Hoje ou amanhã de manhã.